MÚSICA Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Balcec. David, você que foi o campeão do GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Com o pódio da corrida passada, a equipe estava esperando mais, mas com o desempenho na classificação de ontem, isso parece ser pedir muito. Boa sorte! A Fórmula 2 é muito importante do cotidiano do cotidiano do cotidiano do cotidiano do cotidiano do cotidiano. Muito bem, camarada. Belo começo. A Fórmula 2 é muito importante do cotidiano 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 Ok, já deve, Polkar. Não podemos arcar com esse nível de dano. Ok, já deve. 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 Ok. 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 Amém. 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 Amém.